Essa é a sua notícia, diga lá, Jota. Salsício, um rapaz foi agredido, linchado em Mandaguaçu, de acordo com as informações da polícia, após ser flagrado na tentativa de um furto. Acontece que as agressões foram tão violentas que ele foi socorrido inconsciente e com traumatismo de crânio. Permanece internado na UTI do Hospital Universitário, segundo as últimas informações levantadas por nossa equipe de produção. A polícia conseguiu apurar no local que esse caso teria acontecido no final da noite de segunda, quase já à madrugada de terça-feira. Populares contaram que o rapaz estava furtando uma bicicleta quando foi contido. E ali chegaram outras pessoas que, ao saberem que ele estava na prática criminosa, fizeram justiça com as próprias mãos. Foram chutes, socos, diversas agressões, principalmente a região do rosto e da cabeça, o que veio a provocar, então, esse traumatismo de crânio, considerado de extrema gravidade. Ele foi levado ao hospital sem documento, sem nenhum tipo de identificação. O caso agora está sendo investigado pela polícia civil lá de Mandaguaçu. Tá aí, o caso é grave. Rapaz foi pego no flagrante tentando furtar...